Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha Olá, tudo bem? O verso de hoje está no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 10 O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essas palavras de Jesus são muito importantes para nós. Nós estamos vivendo num tempo em que a vida para muitas pessoas perdeu o seu real sentido e o seu real valor. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 800 mil pessoas cometem suicídio por ano ao redor do mundo. Ou seja, uma pessoa a cada 40 segundos coloca um ponto final à sua vida. Usando as mais diferentes estratégias, armas de fogo, enforcamentos, uso de drogas, álcool e mesmo jogando-se de lugares altos. As causas também são as mais variadas. Acontece por fatores emocionais, financeiros, depressão, bullying, doenças mentais, a própria internet, como no caso do jogo Baleia Azul e até fake news, estimulando a automutilação e suicídio. É também desesperador ver como esse comportamento tem crescido entre os adolescentes e jovens. E se você conhece alguém que já teve ou esteja tendo pensamentos suicidas, ou mesmo se isso já tem passado ou esteja passando pela sua cabeça por diferentes situações, deixa eu dizer algo importante para você. A vida é muito preciosa. Busque ajuda, ajude, não se entregue. Não finja que nada está acontecendo ao menor sinal em sua vida ou na vida de alguém próximo a você. Mas, sobretudo, olhe para Jesus. Não tenha receio de entregar-se completamente a Ele, lançando em seus braços de misericórdia todas as suas angústias e desesperos. Com Ele a vida tem outro sentido. Ele é o único capaz de aliviar essa pesada carga emocional que você está carregando. Veja o que Ele disse Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Para Ele, cada pessoa tem um valor inestimável. E Ele demonstrou isso ao dizer Não se vendem cinco pardais por dois asses? Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos e vossa cabeça estão todos contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Jesus também é o único que pode nos trazer verdadeira paz. Ele disse Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dar. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ele também quer nos oferecer uma vida de vitórias, um futuro grandioso. Ele disse Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Jeremias 29, 11 a 13 Quantos benefícios temos ao lado de Jesus? Ninguém perde nada ao seu lado. Ao seu lado temos alívio, temos valor, temos paz, e temos um futuro grandioso e uma vida abundante. Então diga não ao suicídio. Ele não é a solução para as suas crises e problemas? Diga sim para uma vida vitoriosa e feliz ao lado de Jesus. Nenhuma crise é maior do que o poder de Deus para ajudar você a reconstruir seus sonhos e os seus objetivos. Viva a vida com Jesus. E se você tem esse desejo, eu quero orar com você nesse momento. Feche os seus olhos. Querido Deus e Pai, obrigado porque Tu és vida. Obrigado porque ao Teu lado temos vida em abundância. Obrigado porque ao Teu lado temos paz. Obrigado porque ao Teu lado temos alívio para os nossos mais terríveis sentimentos e pensamentos. Querido Deus, ajuda-nos a desfrutarmos dessa vida, dessa vida plena ao Teu lado. E se algo está passando pela nossa cabeça, se algo tem tirado de cada um de nós o desejo de viver essa vida plena ao Teu lado, por favor Pai, toma-nos em Tuas mãos e nos ajude a vivermos plenamente livres e sobretudo vivermos a alegria de estarmos cada momento na Tua presença. Eu oro por todas as pessoas, Pai, que passam por problemas e que estão vivendo crises intensas na Sua vida. tome-os em Tuas mãos e os abençoe em nome de Jesus. Amém. Não se esqueça, se você está necessitando de oração por sua família ou por alguma outra necessidade, então deixe aqui os comentários abaixo deste vídeo e nós vamos ter a alegria imensa de durante toda esta semana estar intercedendo por você. E se você foi abençoado, compartilhe esta mensagem, compartilhe este vídeo com seus amigos e não se esqueça de inscrever-se em nosso canal no YouTube Igreja Unaspe EC. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o nosso próximo encontro, se Deus assim o permitir. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe esperança. Compartilhe este vídeo no YouTube. Compartilhe este vídeo no YouTube. Compartilhe este vídeo no YouTube. Compartilhe este vídeo no YouTube.